Pode? Pode. Oi, gente. A gente ganhou do meu aniversário que eu ganhei. Hã? Não entendi. Do meu aniversário que eu ganhei. Você ganhou o quê? Da da Shopee. Hã? Comprou na Shopee. E a minha avó... E a minha avó da minha amiga. E a amiga da sua avó? É, vamos abrir, mãe. Vamos abrir. Feliz, muito feliz. É? É. O que chegou aí? Uma lança. Chegou o quê? Chegou uma roupa da Marcha. Uma roupa da Marcha. Vamos abrir, Leisa? Sim. Saco é rosa. Que lindo, né? É. Pera aí. Ai, meu Deus. Aqui. Aí não, mulher. Não está rasgando assim tudo não, doida. Pera aí. Você está rasgando tudo. Uau. Olha só. Pega aí. Tira aí. Tira aí. Tirando. Não, isso é papel. Eu estou mandando você tirar a roupa, Elisa. Eita. Uau, Elisa. Que lindo. Vamos ver se serve de você? Sim. Tamanho M. Olha só. Uau, que lindo, Elisa. Olha a toquinha dela. Está aqui a toquinha. Vamos ver. É. Uau. Uau. Olha. Que linda. Vem aqui. Vamos ver em você. Entendi. Cabe de mim? Cabe. Olha só. Vamos ver a toquinha? O lencinho? Segura aqui o vestido. Sim. Acho que é assim. Olha, Elisa. Que linda. Está apertando, não? Não. Mostra para as suas amigas, as pessoas. Quem te deu? Quem te deu? É. A minha avó. Foi a amiga da sua avó também. Uhum. Meu Deus. Olha só. Que delícia. Vamos pôr por cima da roupa para ver. Sim. Se dá certo. Porque acho que estica. É linda a roupa, Elisa. É. Fica aí. Fica aí. Aê. Aê. Põe o braço aqui, que você está com roupa de moletom. Isso. Põe a outra aqui. Calma. Seu cabelo está pegando. Vai. O cabelo. Vai. Nossa, você ficou linda. Para o seu aniversário. Calma. Vamos arrumar. O cabelo para dentro. Tem um laço atrás. Mostra o laço. Nossa, ficou igual a marcha. A camponesa. Ai, que linda. Tem laço. Você gostou? Sim. Fala obrigada. Obrigada. Nossa. Gostou? É. Nossa, ficou igualzinha a marcha. Que linda. Olha. Obrigada, avó. Obrigada, Mariana. Vem no aniversário também. Beijo. Boa de chegar. E a Elisa já aprovou o aniversário dela, né? Festa e folia. Festa e folia. Tamanho M, esse daqui. Acho que eu pedi tamanho 5, se eu não me engano. Atrás tem um laço. Uma fita de cetim. Vem a toquinha. Esse lencinho, né? Olha pra cá. Tá igualzinha a marcha. Que linda. Tem esse detalhe também aqui, ó. Dourado. Que dá todo o charme. Toda a diferença no vestido. Você gostou? Sim. Vai usar no seu aniversário. Que lindo. Veio nessa embalagem. Olha só. Mari Kids. Espaço Mari Kids. Tem várias fantasias. E veio nesse saco lindo aqui, Rosa. Ainda por cima. Pode mostrar. Vai lá. Cinco anos no vestido da marcha. Essa roupinha tá lá no chupi. O link tá na legenda. Então, joia. E um beijo. Tchau. E também. E próximo canal.